Música Deu com o drible, deu o irmão Ronaldinho, levantou pro David, se der o replay essa bola entra Incrível, impressionante, outros adjetivos, vai Música Chegou o Thiago, roubou do Marte, olha o Wallison na cara do goleiro Deu de graça pro, impressionante, inacreditável É inacreditável o futebol clube, esporte clube, atleta clube Música Juninho na cobrança, olha o Rômulo, de cabeça a cavaleira e voltou no trávio, Elton É inacreditável, é inacreditável Música 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 Música